Então olha, esses sustos que esse pessoal tem aqui, eu não sei porque eles têm, quer ver? Primeira vez que eu tive que lidar com casos de sequestros. Filha de um amigo meu foi sequestrada há uns 25 anos atrás. Eles muito ricos, sequestrada na escola em São Paulo, na faculdade. Aí ele me liga, caiu, sequestraram a fulana, corre pra cá. Eu fui pro Santos Dumont, uma hora e 15 depois eu estava dentro da casa dele no jardim. E ele recebeu o primeiro telefone, mas eu estava entrando. Começaram as negociações, não sei quantos milhões de dólares e vai, 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 vai. Ele teve uma presença gelada pra tratar do assunto. Como eu não conheço nenhum pai dos que eu conheço que teriam tido aquela presença de espírito, que ele teve a ponto de desligar o telefone na cara do sequestrador umas 5, 6 vezes. Caraca! Nunca vi isso. Esses filmes que eu vi depois aí do Mel Gibson fazendo, isso já vieram depois. O primeiro que eu vi na vida, assim, ao vivo e a cores, foi ele dizendo Tá maluco, seu doido sequestrador? E pá! Rapaz, eu nunca vi um negócio daquele. Cara, não é brinquedo não. Eu aceito quantos milhões de dólares pelo seu filho? Tá doido, seu maluco? Pá! Rapaz, daqui a pouco o cara, depois de 6, o cara tá dizendo Tá bom, eu aceito 200 mil. Tá doido, seu maluco? Pá! Eu digo, meu Deus, o que é isso, esse cara maluco? Se ele me oferecesse de saída 5 milhões, eu ia dizer, se eu tivesse, você não quer 10, não? Foi bem. Ele foi barganhando, chegou a polícia, ele disse, você tem ajuda na polícia? Eu digo, eu tenho. O superintendente geral da Federal é meu amigo. Porta-voz da Federal é meu amigo, não sei quem na Federal. Tinha muitos amigos na Federal. Década de 80. Aí eu liguei pra o superintendente e ele falou, eu tô mandando uma equipe especial pra ele. Aí mandou, 3, 4 agentes pra lá. Sabendo que o meu amigo era evangélico, ele mandou 3, 4 agentes evangélicos especializados em sequestro de evangélicos por evangélicos. Isso em 1980 e não sei o que, ó. 89, 90, no máximo em 1990. Você imagina, já tinha. Evangélico por evangélico. É. Só que ele não disse nada. E quem me mandou isso era um superintendente que também era pastor. Sabia como isso acontecia nos intestinos da igreja. Aí chegam os agentes lá e me chamam num campo e disseram, o senhor tá aqui com a cabeça mais fria? Ajuda a gente a montar esse sistema. Ele é pastor de onde mesmo? Aí eu fui e falou. Falo, tal, tal. E aí vem a empresa, quanto ganha, não sei o que, como fatura, o que é que ele gosta, as filhas. Aí eu fui contando, 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 contando. Depois de uma meia hora de narrativa, ele falou, já sabia, certeza. Isso é um grupo de garotos de igreja. Devem gostar de música, de banda, porque a filha deles não toca numa banda na igreja? Não toca em bandas por aí? Deve ter sido um pessoal que conheceu a menina através de música na igreja. E como ela é muito rica e é fácil de ser sequestrada, eles montaram um negócio pra ser sequestrada. Esse cara é muito legal. Não é possível. Eu falei, meu amigo, você não tá exagerando, não? Eu tô sentindo agora que ele era livre. Você não tá exagerando, não? Caraca, parece surreal. Ele falou, desculpa, pastor. Nesse passado, a gente resolveu um caso aqui em Osasco, de um pastor que foi sequestrado por dois presbíteros e um diácono. Igreja Bento-Costal, não sei o quê. Outro dia a gente resolveu um outro ali e contou o caso lá, não sei se era São José dos Campos, um lugar daquele. Que que é isso? Aí ele foi dizendo, as dinâmicas, aqui tá com cara disso. Se a gente estiver enganado, a gente vai ser parecido. Pra resumir, a ópera, nove horas da noite, tinha um morto, um outro hospitalizado e sequestradores. Porque montaram um esquema pra entregar o dinheiro, a gente foi lá pra entregar, criou-se aquela coisa toda. Eles foram apaisando em motos separadas. Enfim, um foi morto na hora, pegando o dinheiro. Recebeu voz de prisão e resistiu, mataram. O outro correu, levou, acho que, 25 tiros entre a perna direita e a esquerda. Os caras tinham uma pontaria doida. Correndo pela praça, assim, tá, 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 tá. E não erravam, os caras só, tudo quase no mesmo lugar. Quebrou o osso das pernas do cara, de tiro certo. Foi impressionante. E um terceiro tava assistindo de um camarote na praça, num prédio em cima, vendo tudo, foi quem avisou os outros e fugiu. E, panicado, disse, solta essa menina que esses caras devem saber quem a gente é. Era todo mundo da banda dela. Quando ela chegou, ela disse, é o fulano, é o Beltrano, é todo mundo da banda. Porque eles, depois, arrependidos, deram uma de crente, né. Chegaram lá, diz, curva, fulano, a gente queria dinheiro, mas vê se dá um jeito da gente. Vai embora e não entrega. Sabe, a garota não ia entregar? Apavorada, pegou um táxi, foi pra casa e chegou lá dizendo, foi o fulaninho. Tudo pelo nome diminutivo. E a tragédia depois, um desses garotos foi pra cadeia, E a mãe dele me conhecia e vários amigos dele me conheciam. Aí ele ficava mandando me ligar e vários me ligavam, pedindo a mim que intercedesse Junto ao pai da menina pra tirá-lo da cadeia. Tipo, não posso fazer isso, querido. A gente tem que viver com as consequências. Eu posso ir orar e pregar o evangelho, pedindo a Deus que o pacifique, Que ele receba graça, perdão, que, como o Manassés, ele seja perdoado na prisão dele, Pra sempre. Agora, as consequências históricas a gente tem que viver. Não dá pra pensar que o perdão de Deus suspende consequências históricas. Algumas são tão diminutas que são suspensas. Outras são tão graves e têm vida própria, Que a gente segue perdoadamente vivendo as consequências cotidianas do agravo que a gente faz. Isso é pra quem acha tudo exagero. Aí, se eu começar a contar outras coisas, vocês vão entrar em pânico. E se eu citar o nome dos que fazem, que todo mundo conhece por aí, Aí que vocês vão dizer que eu tô doido. Minha situação é muito grave. Eu sei de muita coisa. Graças a Deus, não digo nada. Vai chegar a hora em que a luz manifestará. VNV TV. O canal é você. VNV TV. O canal é você.